A corrida agora da canoa motorizada de polpa, motor de polpa Aqui no Porto da Rampa, Porto Rico A corrida agora da canoa motorizada de polpa, motor de polpa, motor de polpa e motor de polpa A gente tem que ligar que coisa A gente tem que mandar pra aqui Aqui nós estamos no porto da rampa É uma alternativa Dessa área de povo 27 anos De emancipação política No município de Porto do Rio do Maranhão Então agora está acontecendo uma corrida De canoa De motor de povo Na beita né Olha lá Eu acho que eles vão até lá no poço da pedreira né criança É E aí só E aí só É isso aí Aí vem eles aí gente Ó Nós vamos acompanhar aqui Quem vai ser o vencedor Não dá pra saber aqui quem é Mas nós vamos Fazer aqui o registro pra vocês Quando está assistindo Ó Essa aí da frente não está competindo Essa daí Essa daí é do apoio logístico da Da corrida Essas duas ali são de apoio logístico Tanto essa verde quanto essa Branca aí são de apoio logístico Não estão participando É É Essa que está com a bandeira amarela não está participando São de apoio logístico Assim E aí E aí as que estão competindo As que vem lá atrás ainda lá ó É É É Aquele dali que estão competindo Ó Essa dali é o voador e lá tem uma vezzinha Essas aí são de apoio logístico As partes Aí vamos aqui ó Essas aqui ó Agora atrás são as que estão competindo Motor Rabeta Olha É É Ah é azul mesmo Azul com vermelho É Vê aí crianças Qual é que está na frente aí Vê aí Vê aí É o Quem é eles lendo aqui Sabe quem é Esses bem aqui né É Esses bem aqui ó Esses bem aí né Quem é Tu o senhor sabe quem é É de Nael É de Nael não né Olha aí ó Ganharam aí ó Estão na frente aí ó Zé é É É Olha ó Esses aí ó Estão na frente aí ó É de Nael Nael Marcos Queilo né 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 É de Nael ó De Nael e Marcos Queilo aí ó São os vencedores aí ó Da corrida Dedicando a É Motor de popa né Aí segundo lugar aí ó Esse aí ó Segundo lugar É É É de Nael Não dá não Chega dali Dá Dá Ninguém ganhou Ele agora aí não É difícil Aí tem uma Uma quantidade em dinheiro aí Pro vencedor aí Pro primeiro e segundo lugar Essas aqui são as canoas de apoio E aqui vem o restante das canoas Também estão na competição Aí ó Já era ganharam ó A Tinael em primeiro lugar Segundo lugar foi quem criança? Não sabe né Não passou aqui não Ele passou lá Estão três canoas lá ó Fizeram lá a O retorno lá na bandeira vermelha Olha lá ó Fizeram lá ó Olha lá ó Fizeram lá ó Fizeram lá ó Essas aqui são as outras Vences Valeu aí parabéns Beto Rico pelos vinte e sete anos de emancipação política. Deus abençoe o nosso município e o nosso povo.